Olá YouTube, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Luís, neste vídeo vou-vos mostrar como podem adaptar uma placa Wi-Fi de um computador portátil, um notebook, de um laptop, na vossa torre, portanto no vosso desktop. Vou-vos mostrar então que efetivamente isto é uma placa Wi-Fi de computador portátil, como podem ver é igual a que está aplicada neste Acer Aspy, apenas de outra marca. Ok, este então é o adaptador PCI Express, onde vamos meter a dita placa Wi-Fi. O adaptador vinha com esta chapinha que nos permite montar uma placa Wi-Fi que seja mini, metade daquela, em tamanho. Ok, vamos então aplicar, inserimos nas ranhuras. Metemos os dois perfusos. A vantagem disto é que isto é relativamente barato, portanto a placa adaptadora custou para aí 4€ e tal, e a placa Wi-Fi eu já tinha há uns tempos, mas também acho que mandei vida net, também custou na ordem 3, 4 ou 5€, não sei. Provavelmente é mais caro que algumas pens, mas pronto, é uma solução definitiva, mete-se no computador e nunca mais nos temos que lembrar que temos que meter pen e não sei o que. Portanto, isto são as antenas, estas são brancas, no link que eu vou deixar aí, provavelmente vai-vos acontecer a mesma coisa, que é, aquilo é chinês, não é, eles põem branco e depois a imagem é preta. E na preta, põe a imagem preta e a designação é branco. Eu escolhi preto e recebi as brancas. Pronto, isto é a placa então já pronta a montar no computador e ali, nesta PCI Express só de duas conexões, é onde nós vamos introduzir a dita placa. Uma vez inserida, fazemos isto tudo com o computador desligado, é claro, vamos então dar boot e o próprio Windows vai encarregar de meter os drivers para que ela funcione. Provavelmente, se calhar vai ser preciso ligar à internet pela rede ou se calhar já traz drivers e instala diretamente. Aqui neste, foi direto, não precisei de fazer atualização nenhuma, eles já estavam cá. Como podem ver, tenho Wi-Fi. E este é um computador velho, que eu vou fazer upgrade, estou a pensar fazer depois aí um vídeo no canal a mostrar. Esqueci-me-vos de dizer que este computador é um Macintosh, portanto, tem Windows e tem Mac instalado. Isto é o L-Capitan e está a correr perfeitamente. Portanto, também tem Wi-Fi em L-Capitan. Portanto, um 2 em 1 e, como podem ver, ali Wi-Fi verdinho a bombar. Por falar em bombar, deixem o vosso like no vídeo. Considerem subscrever o canal, estou sempre a meter aqui algumas dicas interessantes, alguns reviews de alguns aparelhos que vou adquirindo e outras coisas que vou descobrindo por essa internet fora. Adeus e obrigado.